Olá, está no ar a sua revista eletrônica gospel. Seja bem-vindos, entre, faça parte dessa família que está só começando. É verdade, Dorcas, muito bom estar com o nosso público há 17 anos no ar do programa Gente Legal. Sempre com esse objetivo, né? Abençoar o nosso telespectador. E agora, o programa Gente Legal, você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu estive, Dorcas, ali na Igreja Catedral da Família, conhecendo mais um dos ministérios que fazem a diferença ali na catedral. E são grandes os ministérios, né, Paulo? Muitos, são vários, né? São vários e são direcionados a você, pai, a você, mãe, a você, casal. Todo direcionamento para a família. Vamos ver. Bem, nós estamos mais uma vez aqui na Igreja Catedral da Família. E hoje estou aqui com esse casal de pastores abençoados por Deus, que vão falar de um trabalho muito importante que está acontecendo todas as terças-feiras, né? Que é, em cima, o trabalho é Homem de Verdade, é o Ministério Homem de Verdade e Mulher Única. Mas, em especial, nesse semestre, estamos falando muito sobre o Privilégio dos Íntimos, que é um livro de autoria do pastor Alain Brissotti, não é isso, pastor? É verdade, é um livro que Deus me deu, já é, se não me engano, o terceiro livro que a gente trabalha dentro dessa proposta, né? E tem sido uma bênção, o câncer que tem sido dado tem sido maravilhoso. E explicar também que as mulheres também estão estudando um livro aqui, não são? Está sim. Qual o livro? O Privilégio dos Íntimos. O Privilégio dos Íntimos também. O livro, ele é feito tanto para os homens como para as mulheres. Verdade. Bom, agora fala um pouquinho para a gente o que estão aprendendo, só para deixar o pessoal com água na boca, vamos dizer assim, né, pastor? Isso, eu trabalhei, a princípio, com uma ideia que Deus é tão grande, tão poderoso, que provavelmente, ao nos abraçar, quem corre o risco muito grande somos nós. Ele não esmagaria a gente. Então, a ideia é, como é que a gente faz para ser íntimo de Deus? E isso é feito através do Espírito Santo. É Ele quem faz o milagre de unir a nossa intimidade com a intimidade de Deus, num nível que a gente pode suportar, até a gente sair do outro lado e dizer como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A intimidade profunda com Deus. Que bênção. E quem pode participar? Quem pode participar? Nas terças-feiras. Todas as mulheres que estiverem disponíveis para vir, seria uma bênção. Ok, então. Homens e mulheres, e o mais interessante é que você, esse não é um curso que você precisa necessariamente chegar do primeiro ao fim. Você pode entrar agora, você vai ser admitido, você pode comprar o livro, levar para sua casa, vai ser uma bênção, porque o livro é sequencial. Então, mesmo assim, você chegando agora, você tem acesso ao livro. Que maravilha. Então, você pode participar todas as terças-feiras. Você que ainda não participou, como diz o pastor Alan, pode vir que não perdeu o que passou, mas você não vai ficar meio que perdido. Ah, e agora? Como fazer? Não, não tem problema, né, pastor? Não tem problema, todas as terças-feiras, a partir das 19h40, você vem e vai ter um louvor, vai ter uma oração pela sua família, pelos enfermos, e depois a ministração da palavra no mesmo livro, Privilégios dos Íntimos, aqui e para as mulheres. Que maravilha. Então, você vem participar e logo em seguida, a programação completa de tudo que tem aqui para te abençoar. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9h, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18h, culto da família. Segunda, às 14h, manancial feminino. Terça-feira, às 20h, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. Que bom estar novamente com você. Eu estou aqui hoje para mostrar, para que você saiba como começa todas as manhãs de domingos na Igreja Viver de Deus. Com esse café maravilhoso, todas as famílias reunidas para juntos começarmos logo após uma escola bíblica dominical abençoada. Então, fica aí já para você acompanhar as cenas de como começa todas as manhãs de domingos na Igreja Viver de Deus. Escola bíblica dominical significa família, é um lugar de aprender todos os dias e é um lugar que você, a sua família é edificada. E eu tenho o maior prazer de todos os domingos, é eu e minha família estar na casa do Senhor, fortalecendo em Cristo. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade de estar aqui na Escola bíblica dominical, trazer os meus filhos, ensinar eles no caminho correto e venha você também participar da Escola bíblica dominical na Igreja Viver de Deus. Convido você e toda a sua família. A Escola bíblica dominical é um caminho que nós temos para adquirir mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento, justamente para viver em paz, viver em harmonia, ter uma vida, igual Jesus Cristo disse, em abundância com Deus. E eu vejo que sem a Escola bíblica dominical não há como ter essa formação, principalmente para o meu filho, que está agora crescendo, para mim e para minha esposa. Então, realmente é o caminho, é o caminho mais perto de a gente se achegar a Deus com sabedoria, com entendimento, para não, às vezes, acontecer, a gente cometer erros e falhas que antes poderíamos acontecer, poderia, às vezes, acontecer em nossas vidas por falta de conhecimento. Então, eu acredito que é de Deus mesmo a Escola bíblica dominical para nossas vidas, é uma bênção do Senhor. Olá, como estão todos? Estamos falando sobre o que aprender com as formigas de acordo com a perspectiva de Salomão. E hoje eu quero falar sobre a importância de perseverar sempre e nunca desistir. Isso aprendemos também com as formigas. Há um provérbio chinês que diz, cair sete vezes, levantar oito, mas a Bíblia Sagrada já dizia, por sete vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos serão derribados pela calamidade. A perseverança, creio eu, é a virtude pela qual todas as outras qualidades do ser humano frutificam. A perseverança supera qualquer barreira e pode muito mais do que a força. Nunca, jamais devemos abandonar os nossos objetivos. Devemos começar a fazer, seja o que for, como se fosse um trabalho muito longo. Precisamos tirar o foco das dificuldades e avaliar sempre as bênçãos de um projeto concluído. Todo êxito, eu penso, é filho da perseverança. Charles Spurgeon, famoso pregador, falando de perseverança, ele sempre dizia aos seus alunos, Foi pela perseverança que o caracol alcançou a arca de Noé. A perseverança é um precioso elemento para o sucesso. Se você bater em uma porta por um longo tempo, reclamando em alta voz, certamente alguém vai acordar e lhe atender. Jesus confirma isso lá em Lucas no capítulo 11. Então lhes disse, Suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, ele vai se levantar e vai dar àquele homem tudo que ele precisar. Incrível, não? Aprender a perseverar é uma bênção de Deus e é um sinal de maturidade. Precisamos lutar por aquilo que acreditamos. É grave continuar no chão depois que se levou um tombo, mas ainda é mais grave sentar-se à beira do caminho com medo de continuar, escorregar e cair de novo. Paulo, o apóstolo, disse, eu prossigo sempre, sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E ainda mais, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Então, perseverar sempre é o recado que eu tenho para o seu coração hoje. Não desista, confia em Deus, Ele vai lhe ajudar. Até as formigas conseguem tudo o que querem. Tenha bom ânimo e prossiga. Paz seja com todos. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás. Oh, 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 gente legal. Qualidade. Sabor. Tradição. Mais de 40 variedades. Pizza Sampa. 3942-1108. Rua C-137, Jardim América. Direto aqui da Encomenda Especial, gente, nós paramos o programa para mostrar para vocês o lançamento desse novo catálogo. Gente, está perfeito ao meu lado, como sempre, Romélia. Tudo bem? Parabéns. Que coleção linda. Linda, diferente. Inovadora. Inovadora. Realmente, bem marcante. Porque como ela tem uma identidade, uma personalidade muito forte, essa coleção, ela marca muito. Mas é um marco que você pode usar em qualquer situação. Que eu sempre me preocupo muito com isso. Meus clientes sabem disso, que não adianta usar uma roupa uma vez, né? E continuo com a mesma pegada de poder misturar estampa com estampa, estampa com liso, um acessório diferente. A gente ainda continua e nós vamos mostrar isso para vocês com o decorrer do programa. As possibilidades de mudança com as estampas para inovar o visual. Não, mas fala para a gente, esse catálogo já está saindo. Assista aí um pouquinho do que foi o lançamento. Dessa vez, o novo catálogo da Encomenda Especial. E para você que quer revender a Encomenda Especial, está aqui, gente. Entre em contato, vem para cá, que vocês vão apaixonar. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. Iniciando o dia com a esperança de que tudo vai dar certo. Horários flexíveis, trabalhando em seu próprio negócio. Seja uma representante e conquiste seus sonhos. De volta com o programa Gente Legal e a partir de agora você vai ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é o que nos alimenta, é o que nos sustenta e nos faz prosseguir. Com certeza. Falou tudo, Dorcas. Porque é verdade. E esse também é o objetivo. É o principal objetivo nosso do programa Gente Legal. E eu sempre convido pastores para estar presente aqui, para trazer uma palavra. Desta vez, nós convidamos o pastor Nilton Pereira Abreu, o pastor Idade Pell, que traz uma palavra para te abençoar. Meus prezados amigos e irmãos, Assembleia de Deus Pedro do Vico, a de Pell, mais uma vez com você. E lhe saúda com a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando a você as mais ricas e selecionadas bênçãos de Deus. Neste momento, deixo como referência para uma rápida meditação o texto constante do Evangelho de João, capítulo 1º e os versículos 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Esses textos são riquíssimos, são profundos e que é base para muitíssimas mensagens. Mas eu quero falar resumidamente para você que Jesus veio ao mundo para os judeus, que era o seu povo. Ele nasceu de uma família judaica, judia, e o povo judeu não o receberam. Embora o povo judeu estava esperando o Messias, quando o Messias chegou, que era Jesus, eles não acreditaram que ele fosse o Messias. Aí ele disse, Mas todos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. O povo judeu rejeitou Jesus, os gentios, que são todos os demais povos da terra, esses gentios aceitaram abrir o coração. Então qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer época, que abra o coração para Jesus e o aceita como seu salvador, ele torna-se filho de Deus. Você que crê em Cristo, embora não seja judeu, você é filho de Deus, porque você creu no nome dele. Você nasceu de novo, porque quem crê em Cristo nasce de novo. Não é o nascimento da carne, da vontade do homem e da mulher, do relacionamento sexual de homem e da mulher. A concepção aí não é o nascimento para Deus. É o nascimento como ser humano. Mas quando você crê em Cristo, você nasce para Ele. Você é regenerado, você é justificado, você é santificado. Torna-se uma nova criatura, torna-se filho de Deus. Sem merecer, sem ser judeu, enfim. Mas você crê no unigênito filho de Deus, porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele estava lá no princípio com Deus, tornou-se homem, veio para pregar a verdade, cheio de graça e de verdade, em que a sua glória foi vista, a glória como unigênito do Pai, unigênito de Deus. Bem-aventurado aquele que crê em Cristo Jesus, porque não há salvação fora dEle. Ele é o único salvador do mundo que é capaz de libertar e salvar qualquer pessoa de qualquer tipo de pecado, de erro que tenha cometido. E a salvação não é porque as pessoas são boas, porque não há ninguém bom a ponto de estar justificado diante de Deus. Quem é bom é Deus, quem é bom é Cristo. E Cristo morreu por todos. Logo, todos podem ser bons se o aceitar, se crer nele, se confessar que ele é o salvador. Portanto, eu quero neste momento convidar a você para vir na Adipel, para que você ouça a mensagem do Evangelho, algo que possa impactar o seu coração e salvar a sua vida. Estamos aguardando você. Nossos cultos são aos domingos, às 19h, terças e quartas-feiras, às 19h30. Conte com a sua presença. Será uma honra para nós. Com mais de 30 anos de tradição e confiança, a Casa da Manicúria vem sempre trazendo novidades para você ficar ainda mais bela. Linha profissional, maquiagem, amolação de alicates e agora com os melhores produtos nacionais e importados. E ainda representantes dos produtos Amende, sempre inovando o mercado. Casa da Manicúria. Mais de 30 anos de tradição e confiança. Rua 74, esquina com a 55 Centro. 32, 29, 19, 65. Bem, o programa Gente Legal está aqui na Assembleia de Deus de Campinas e em especial na Congregação da Cidade Jardim. Uma segunda-feira à noite, onde vamos acompanhar uma palestra que tem o tema Empreendedorismo em Tempo de Crise. O palestrante José Batista Júnior, o Júnior da Friboi. Tudo o que aconteceu nesta palestra, as pessoas que vieram participar, você a confere a partir de agora no programa Gente Legal. Bem, o programa Gente Legal aqui agora, nós estamos recebendo alguns empresários, pastores aqui desta palestra tão importante no dia de hoje. Pastor João é o anfitrião desta noite de hoje, pastor Salmo de Omar, pastor, empresário também. E o Júnior, que hoje é o palestrante Júnior. O que dizer para esse público do programa Gente Legal, nós estamos vivendo num momento muito difícil. O país está vivendo num momento difícil, uma crise econômica, uma crise política. Como devemos comportar, como o empresário deve se proceder num momento como esse, Júnior? Olha, eu quero aqui cumprimentar todos aqui que nos assistem do programa Gente Legal. Aí o pastor João, ao pastor Salmo e a você, obrigado pela oportunidade. Não, eu quero dizer que, na minha opinião, é um momento muito delicado que nós estamos passando, é verdade. Mas eu acredito que nós todos brasileiros, todos pais de família, todos os jovens, todas as mães, acho que nós todos temos que ter muita cautela, muita calma nessa hora, porque o que mais nós precisamos pensar, sobretudo, é na família. Qualquer medida que nós possamos tomar, que venha de confronto, venha de ter conflitos, nós vamos perder aí pessoas adquiridas e tal. Não existe projeto nenhum, nem de família, nem sociedade, nem país, nem Estado, que não esteja a confiança. Então, o Brasil precisa resgatar, sobretudo, a sua confiança no mercado internacional. Precisa resgatar a confiança no povo brasileiro. Eu acredito que nós temos que ter muita calma. Eu acredito muito que nós vamos ter dias melhores, muitos dias melhores. Hoje, o que estão fazendo, o impedimento de um governo brasileiro, na verdade, é somente o impedimento do ponto de vista de administração. Eu acredito que o pretexto para que faça isso sobre pedaladas, sobre tudo isso, não é bem isso. Eu acredito que tudo isso vem da gestão. O país não está sendo bem administrado. Então, o povo brasileiro está enxergando o governo como o conselho de uma empresa, de uma companhia, enxerga o seu executivo. Na medida que o seu executivo não está fazendo a empresa dar lucro, dar resultado, crescer, gerar caixa, pagar as suas contas em dias, aquele executivo automaticamente vai ser julgado pelo conselho e vai ser trocado. Então, o Brasil está fazendo exatamente isso dentro da democracia. De empresário para empresário também, pastor, como o senhor poderia avaliar, pastor Salmo, na visão de pastor agora, tivemos uma visão de empreendedor, de empresário, e agora como pastor, como devemos enfrentar esse momento atual que o Brasil tem enfrentado? A igreja, Paulo, ela tem que entrar como um elemento vitalizante para ajudar a consolidar isso, esses propósitos. Ah, talvez nós não entendemos o que está sendo tramitado lá. Voto por favor, voto contra. Não, cabe à igreja, certo, que se encontra em 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, Deus tem promessas para nós. Então, a igreja precisa se levantar, esses dias todos nós fizemos um clamor na igreja, em prol de ver realmente, mas o Brasil precisa passar a limpo. Porque isso está sendo refletido no povo. A sociedade hoje está sofrendo, o alimento, a roupa, o ir e vir, o combustível, enfim. As coisas básicas de um cidadão estão hoje realmente preços elevados, certo? E o salário não é compatível. O que acontece com isso? Um desajuste. Esse desajuste, o que acontece? Nós ficamos à mercê. Aí entramos em dívidas, cartão de crédito e tantas coisas erradas, quando é fé. O que é isso? Reflexo de um governo que não soube administrar a nossa vida. Empresário, no momento que nós estamos vivendo, o país está vivendo hoje uma crise, se fala em crise, se fala em corrupção, se fala em dívidas, enfim. O empresário, até falei isso agora há pouco com o Júnior também, na entrevista anterior. O empresário hoje que está nos assistindo, ele está sem saída, achando que o negócio dele vai fechar. Qual é a alternativa para esse empresário hoje, Vanderlão, você como empresário de sucesso, a falar, como administrador de sucesso que é, para falar para o nosso telespectador? Bem, Paulo, eu tive a oportunidade de ver o Júnior falando aqui. Nós sabemos que crise é o que suporta ela. Na verdade, é não querer participar dela. E um testemunho, como o que a gente viu aqui do Júnior, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, e é goiana, e é brasileira, isso nos orgulha muito. Então, uma palestra como essa aqui, é para essas pessoas que vieram aqui, eu tenho certeza que vão tirar muito proveito, até mesmo para já sair daqui com outra cabeça, sabendo que crise também é oportunidade. Crise sinônimo de oportunidade, diria isso? É, sinônimo de oportunidade. Eu estive olhando alguns números da JBS, no ano passado, que foi um ano de crise também, cresceram 30% no ano de crise. Se fosse observar pelo cenário nacional e por que muitos estão falando, com certeza entrava em depressão e ficava dentro de casa. Olá, pastor Paulo Fernando, pastora Dorcas. Prazer estar com vocês mais uma vez e ter a oportunidade de trazer algo da parte de Deus para todos os nossos irmãos. A palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28, a parte B do versículo 20, diz assim, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma promessa do Senhor Jesus feita minutos, momentos antes de ser assunto aos céus. Ele diz aqui que permanentemente estaria conosco. Isso quer dizer que Ele estará conosco em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as situações. A presença dEle conosco é que valoriza a vida, é que dá sentido à vida. A presença dEle é que traz a alegria ao coração do homem. Em segundo lugar, a presença dEle nos livra do perigo. Atos 18, 10 diz que eu estou convosco e nenhuma pessoa ousará a fazer-te mal ou ferir-te. Essa presença dEle é uma presença protetora. Ela nos guarda, ela nos livra em momentos que nós não percebemos que tem alguma coisa, às vezes, trabalhada contra nós. Mas a presença dEle nos livra dessas perseguições, de males, de acidentes e de investidos do inimigo contra a nossa vida. Isaías 55, 6 diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Portanto, o Senhor diz que todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. A presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida vai te conduzir ao céu de glória. Que a bênção do Senhor continue em abundância na sua vida, alegrando o seu coração. Aqui está conosco o pastor Carlos, homem de Deus, homem abençoado, nosso obreiro também lá na cidade de Trindade, Goiás. Pastor Carlos, o que você pôde sentir, ver nesta noite com este mover tremendo que Deus fez aqui? Isso foi algo muito impactante, porque veio do coração de Deus para nós uma revelação do poder que Deus direcionou para nós como igreja. Quando nós nos tornamos igreja em Cristo, as nossas palavras, ou o abrir da nossa boca, tem um poder tremendo sobre a vida da nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, a nossa vida precisa ser conduzida pelas nossas palavras. Que nós possamos aprender a transmitir isso e que as pessoas sejam impactadas quando nós abrimos a nossa boca. Que a bênção de Deus seja estabelecida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Carlos. Que Deus abençoe e que o Senhor continue abençoando a sua família, a sua geração, o seu ministério, de uma maneira tremenda e poderosa. Amém. Muito obrigada, fiquem com Deus. Vamos embora. E até o próximo encontro. Lembrando, gente legal é diariamente em várias emissoras, porque Deus tem abençoado. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência também. Então todos os dias tem gente legal. Até lá. E aí Tchau. 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 Legal!